Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Baguete rústica, 250 gramas, preço R$ 9,90. Baguete rústica é um tipo de pão com textura crocante e interior macio. Principal característica é a casca mais grossa e irregular. O miolo é mais leve e aerado. A textura é, a casca é crocante, mais firme e levemente dourado e por dentro bem macio e ao ver orado. O sabor é mais intenso e com um toque artesanal. Feita com fermentação natural, com ingredientes de qualidade, farinha especial, versatilidade, ótima para sanduíches robustos, com queijos, carnes ou com preparos com azeite e temperos. Estética, seu formato é atraente, perfeito para compor tábuas de frio, servido em ocasiões mais casuais e refinadas. Perfeita para prato simples, como um sanduíche caprichado. Ai que delícia! Tchau! 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 Tchau!